E deu tudo errado. Uma partida não do Grêmio na tarde deste domingo na arena. Aí você tá vendo, ó, torcedor do Grêmio deixando a arena, muitos congestionamentos, foi muito difícil chegar e foi muito difícil ver o Grêmio que perdeu pro Corinthians de 1 a 0. Nós temos muito que falar a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, tudo corria com a ideia de que o Grêmio faria um jogo daqueles pra ser líder. E no outro jogo que a gente acompanhava, deu tudo certo. O Botafogo empatou com a equipe do Bragantino e daria e traria pro cenário do Campeonato Brasileiro algo fantástico pro Grêmio. Mas o Grêmio não jogou rigorosamente nada. Soares hoje não conseguiu fazer a diferença e o restante se repetiu. O Corinthians venceu o Grêmio. O Corinthians que joga pra não ser rebaixado, tá lá embaixo na tabela. Veio aqui preocupado em não jogar, em se defender e fazer cera e acabou saindo com uma vitória. O Grêmio começou o jogo com o Cristaldo, começou com o Galdino e começou com o Beçose, Ferreira na frente, com dois volantes. E muito cedo ainda teve uma expulsão do jogador do Corinthians, um dos zagueiros do Corinthians, aquele que jogou aqui no Internacional. E o que dava conta de que o Grêmio venceria o jogo com naturalidade, com tranquilidade e esperando apenas pelo lance do gol, pelo lance da decisão. O jogo foi passando, um escanteio pro Corinthians ainda no primeiro tempo, Corinthians já com um a menos. Um erro do Bruno Alves que afastou errado, a bola volta pra dentro da área, ele mesmo, Bruno Alves, dá a condição, gol do Corinthians. A partir daí o estádio um pouco mais nervoso, o Grêmio um pouco mais nervoso, o time um pouco mais nervoso, as coisas não aconteceram. O Beçose já um pouco incomodado o torcedor com ele, ficou nervoso, veio muito pra dentro. O Renato abriu o Reinaldo de um lado, o Fábio do outro, já que o João Pedro saiu lesionado com uma lesão muscular, mais uma lesão muscular, algo que se repete no Grêmio, mas não adianta falar, porque essas coisas elas só se repetem e fica por isso mesmo. Mas aí o Grêmio tentou, botou muita bola dentro da área, mas no primeiro tempo não conseguiu construir nenhuma oportunidade. Tem um lance com o Galdino que ele chuta, não consegue pegar muito bem na bola, a grama muito molhada, estava difícil de equilibrar e ele acabou perdendo o gol. Tirando isso, nada, nada. Só pressão, poste de bola, bola na área, pressão, poste de bola, bola na área, mas nada contundente, nada importante, nada que o Grêmio pudesse construir como algo a ser valorizado. Depois disso, no segundo tempo, a mudança mais óbvia, o Renato botou o Ferreira, tirou o Bessosi e tentou fazer, dando a bola para o extrema, não aconteceu dessa vez. O Soares muito bem marcado pelo Lucas Veríssimo, não conseguiu sair nunca criando oportunidades, mas o Grêmio pressionava, pressionava, não conseguia criar aquela chance clara. As únicas oportunidades foram criadas pelo Soares, mas de maneira individual, uma falta que ele bateu e o Cássio defendeu, o Cássio, que foi também um personagem do jogo, porque acabou fazendo uma cera incrível aqui, deixando o jogo travado até ele sair lesionado e o Grêmio não conseguiu solucionar. Depois disso, o Renato ainda mexeu, tirou o Kahneman, botou mais um atacante, botou o André Henrique, botou o João Pedro Galvão, começou a jogar a bola para dentro da área de todas as maneiras, mas as coisas não aconteceram. O Grêmio não conseguiu ser efetivo, o Grêmio não conseguiu criar, como eu disse, uma foi a falta do Soares e a outra uma jogada do Soares pela direita, ele cruzou e o Gustavo Martins, que nessa altura era um dos centroavantes do time, cabeçou para fora. André Henrique entrou, deu uma cabeçada bonita também, mas nada efetivo, nada efetivo. O Grêmio repetiu algumas coisas, mas deixou de repetir outras. Quando tu repete o que faz a defesa, tu sofre gols. O Grêmio sofreu mais uma vez, em cima do erro individual, em cima da qualidade dos seus jogadores, alguns são abaixo da necessidade do Grêmio. O Bruno Alves é um deles, o Reinaldo é outro, e jogadores que passam muito tempo ali e que acabam comprometendo. Por outro lado, o lado positivo do Grêmio, que foi o Soares solucionando, que foi o Ferreira de alguma maneira solucionando, hoje não tiveram êxito. Hoje, uma zaga muito bem postada, o Mano deu uma aula de como marca, botou o seu time com uma linha de 5, uma linha de 13 e controlou todo o tempo. O Grêmio preocupava, 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 mas não conseguia entrar. Pouquíssimas conclusões de trabalho coletivo do ataque do Grêmio. O Grêmio não conseguiu nunca fazer isso. O Renato tentou de todos os jeitos, colocando seus jogadores, mas aí fica evidente também que o banco de reservas não consegue manter o mesmo nível. E o Grêmio não conseguiu construir nada de tão importante assim. O resultado é frustrante. 51 mil torcedores. Uma torcida apaixonada e empolgada, sob chuva, sob muita dificuldade para chegar. Vou repetindo ali. Estou gravando aqui e meia hora depois do jogo. Olha lá, olha lá. Tudo parado. O pessoal veio, veio forte, veio para torcer, veio para se empolgar aqui, mas não deu certo. Uma pena, uma tristeza. O Grêmio seria líder do campeonato brasileiro e agora vai ter que amargar a quarta posição, porque o Bragantino e o Flamengo vão se enfrentar e qualquer que seja o resultado, o Grêmio perde essa posição. Triste, mas faz parte do jogo, faz parte da história. Vamos para a próxima. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.